Fala galera, aqui quem fala é o Caio, estamos aqui para mais um episódio da nossa série O último episódio dessa primeira temporada, infelizmente Mas logo logo vai começar a segunda temporada E pra ela começar, eu preciso de vocês Bom, abriu mais vagas, né, pra você participar Então, o nosso servidor do Discord vai tá aí na descrição do vídeo Então desce aí se você quiser participar, falou! E aí galera, estamos aqui, né, eu e o João No ginásio da Grande Liga, como é que vocês podem ver E estamos esperando nossos oponentes, né O João vai enfrentar o Zeca, o Pensador, e eu vou enfrentar o Calango Mudo E depois vai ter a finalzinha, né, de quem passar E eu acho que... Ah, não precisa de disputar o terceiro lugar, não Fé Saca o Pokémon, cara Ó, Caio, tu tá gravando essa porra? Tô gravando, viado Nossa, vai se fuder, Caio Tô gravando, viado 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 Tchau, tchau. 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 Dante. Tchau. Então vai ser isso quebrado ou ou não nossa boa galera dos vai ser levada me dá o Slash que não Meteor Slash depois dessa batalha vou tomar banho eita vence não foi mesmo o que eu queria vale para ter ido o Tiranitar né era pode levar tudo e vala agora não vou usar Dragon Bird eu tô bem demais vai chegar primeiro ataque é bem óbvio até mas seu garoto ele tem alguma coisa que quando meu meu Dragapult ataca ele só consegue usar um ataque depois só tá caramba se vai que eu perdi velho não é que ele não tá armeado ó quem sabe não 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 errou João campeão ganha de 2 a 1 bom galera como vocês puderam ver o João foi em primeiro eu fiquei em segundo mostra aí suas recompensas aí João mostra suas recompensas aí ele escolheu um Kyogre ele escolheu um Kyogre 100% o Prime e cadê os outros cadê os outros cadê os outros cadê os outros aí ó Amassas Rebol e XPXL também bom galera esse foi o episódio então espero que vocês tenham gostado um episódiozinho mais longo aí pra vocês né então eu acho que semana que vem eu acho a gente já começa a segunda temporada então é isso falou